Jogando notas na minha voz Que mais tarde eu tenho show E ela me chamou pra marolar Ela sentou e gostou Ela sabe que eu sou o trem E sempre joga fumaça pro ar Chama de ser amiguinha que a festa é na minha bala Ela vai começar apenas quando o sol rolar Ninguém quer que eu já não fico no colo Na minha reta o morte vai me aceitar Várias mini voltas, só não pisam no Air Force pra não Vivem uma vida estilosa e eles tão observando Tendo uma vivência que eles tão inventando Várias grupos tão sempre rodeando o bando Faz o que eu mando quando o cabelo eu tô puxando Ah 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 cinto da mão Cureca ela vai tirar chupando Dés mina na sala que tá chamando meu nome Quer ficar louca de uísque, então toma, bebe, honey Quer fuder, chama a amiga na sua, chote, eu dou pane Tá vivendo intensamente, desce da garupa, some Yeah, 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 uh É que manda nessa party, só party quando eu falar Yeah, sir Eu sei que ela gosta de observar Chama-te essa amiguinha que hoje é dia de sentar E quem manda é o Martian Sentar e chamar ela pra marular E hoje essa festa só vai acabar amanhã Yeah, sir De meu backbeat, cê quer fumar Mas prefiro a fumaça do budão Hey, hey, joia na roll, tirando tudo do bolso Tirando foto de noite, flash e acende o brinco Eu tô sempre de óculos vendo tudo em jogo Ela apaga um cachê na cama dela, fez um show Na minha post, que mais tarde eu tenho um show E ela me chamou pra marular Ela sentou e gostou Ela sabe que eu sou o trem Também sempre joga a fumaça pro ar Chama-te essa amiguinha que a festa é na minha bala E ela vai começar apenas quando o sol rolar E talvez é pra essas amigas que eu já não fico no quadro Se ela entra na marreta, o morte vai me acertar